Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O mercado financeiro melhorou mais uma vez a previsão para a inflação. Desde setembro os números vêm caindo semana a semana. Vamos ver, então, aqui no nosso telão, olha só, a previsão para a inflação este ano, isso, a expectativa medida há um mês, era de 7,34%, na semana passada 7,04%, e agora 7,01%. E a previsão para a inflação no ano que vem é de 5,04%, portanto, dentro da variação da meta do governo, que é de 4,5%, com dois pontos percentuais para mais ou para menos. E começou hoje uma nova etapa de fiscalização dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A operação é realizada em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Serão vistoriados até o dia 4 de novembro 60 armazéns públicos e privados, com mais de 217 mil toneladas de grãos, como arroz, milho, feijão e trigo. Este ano já foram inspecionadas quase 5 milhões de toneladas de produtos em 569 armazéns de todo o país. O presidente Michel Temer está a caminho do Japão para encontros oficiais com o primeiro-ministro e o imperador japoneses, além de reuniões com empresários e investidores. O repórter João Pedro Neto já está em Tóquio e de lá traz os detalhes para a gente. A região metropolitana de Tóquio é a maior do mundo. São mais de 35 milhões de habitantes. É uma cidade vibrante e que também não dorme. E é aqui, na capital do Japão, que o presidente Michel Temer faz a primeira viagem de um chefe de Estado brasileiro ao país asiático em 11 anos. São vários compromissos durante essa visita. Uma série de encontros com o imperador, com o primeiro-ministro e com empresários e investidores japoneses. Além de relações diplomáticas e estratégicas, os dois países mantêm importante ligação nos negócios. O Japão é o sexto maior parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado, o comércio entre os dois países atingiu mais de 9 bilhões e meio de dólares. E a ideia aqui é, além de reforçar os laços entre os dois países, promover oportunidades para o aumento do comércio e dos investimentos. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E antes de seguir para o Japão, o presidente Michel Temer passou o fim de semana na Índia, onde se reuniu com os líderes dos países do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos ver mais sobre a participação do presidente Michel Temer no BRICS na reportagem de Paola De Worte. Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que formam o BRICS, estão reunidos pela oitava vez. A agenda de domingo teve início com uma reunião privada, onde o presidente Michel Temer falou sobre a recuperação econômica do Brasil e temas como o comércio entre os países do grupo e a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Os governantes também participaram de uma reunião com o Conselho Empresarial dos BRICS. Um país estável na política, com segurança jurídica e um grande mercado consumidor. Com esses argumentos, o presidente Michel Temer convidou os empresários dos países do BRICS a investir no Brasil. Estamos empenhados em melhorar o ambiente de negócios. Vamos desburocratizar processos, reduzir custos de operação e zelar pela flexibilidade e pela segurança jurídica. Lançamos já programa de projetos de investimentos fundado em regras estáveis. São 34 projetos iniciais nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. As agências reguladoras voltarão a ter papel efetivo e supervisão. Já na sessão plenária, o presidente Michel Temer destacou o papel do novo Banco de Desenvolvimento no Sistema Financeiro Internacional e reforçou que terá como foco prioritário a consolidação do banco. Entre os resultados da cúpula do BRICS em Goa estão a criação de uma plataforma de pesquisa em agricultura do grupo, um acordo de cooperação entre academias diplomáticas e a criação de um comitê aduaneiro. Em cúpula ampliada do BRICS com países da iniciativa da Baía de Bengala, conhecida como BIMSTEC, Michel Temer destacou que para a retomada do crescimento é fundamental a reinserção brasileira no comércio exterior com parceiros de diversos continentes. Estamos convencidos de que nosso êxito passa por uma cooperação com o mundo. Passa por mais troca de visões e de experiências. Passa por mais comércio e por mais investimentos. Creio importante aprofundarmos o conhecimento de nossas percepções sobre o mundo. É também isso que nos ajudará a potencializar convergências. Para reforçar esse objetivo de aproximação com outros países, Michel Temer participou ainda de reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Na Índia, o presidente Michel Temer também assinou acordo para facilitar investimentos entre os dois países. O Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. Duas democracias multiétnicas e multiculturales, gigantes populacionais e territoriais. Brasil e Índia têm muito em comum e essas semelhanças aproximaram os dois países, tanto na política quanto na economia. A Índia considera o Brasil um país muito importante. Nós somos parceiros estratégicos desde 2006. Nós somos membros do BRICS, que trata de governança global, do G4, sobre reforma do Conselho de Segurança, do BASIC, que trata de temas ambientais, do G20, que novamente trata de questões de finanças e comércio internacional, e nós também colaboramos em outros órgãos das Nações Unidas. O intercâmbio comercial Brasil e Índia tem crescido, passou de 1 bilhão de dólares em 2003 para 11 bilhões e 620 milhões de dólares em 2014. Entre os principais produtos que o Brasil exporta estão açúcar de cana bruto, óleos brutos de óleo e óleo de soja bruto. Já a Índia vende para o Brasil medicamentos para medicina humana e veterinária, inseticidas e óleos combustíveis. E os países têm se esforçado para ver a balança comercial crescer ainda mais no futuro. Temos agora também uma negociação entre o Mercosul e a Índia. Já existe um acordo de preferências tarifárias e estamos negociando um aumento desse acordo entre Mercosul e Índia de preferências tarifárias. O comércio, as exportações brasileiras para os países do BRICS no ano de 2015, para que você tenha uma ideia, foram na ordem de 43 bilhões de dólares. Ciência e tecnologia é um dos temas centrais da cooperação Brasil e Índia. Nós investimos nessa cooperação com a Índia em torno de 9 milhões de reais nesses três anos, entre 2013 e 2015, e apoiamos 25 projetos, principalmente na área de biotecnologia, voltada à agricultura, à saúde, biotecnologia industrial, mas também na área de tecnologia da informação e comunicação, e na área de energias renováveis e na área espacial. Uma das áreas em que o Brasil pretende ampliar a cooperação com a Índia é na produção de medicamentos. Eles são grandes produtores de fármacos. A química, sobretudo a química orgânica, na Índia, é muito forte, mas isso é coisa de centenas de anos. Então, eles produzem muitas moléculas que são bases para medicamentos usados no mundo inteiro, e no Brasil, sobretudo, os genéricos. São todos baseados em compostos, muitos dos quais a gente não sintetiza aqui. Então, essa foi uma área de cooperação. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.